Cante, canta Eu quero cantando Canta, preto Cante, se não sai também Jimmy Cliff, Bob Marley Jimmy Cliff que está solto Cadê o Jimmy Cliff? Ele em cima, Jimmy Cliff e Bob Marley O preto Olha a lagartinha aqui, está vendo? Lagarta para vocês comerem Vamos pegar a Bob Marley Olha o preto Pega aqui, no bico velho Aê, safado, não é? Pega aqui de novo Olha Olha Que pulo bonito Fui para a bicicleta Eu vou dar um rolê de bicicleta Né? Aí, safado, aí você sabe Vim, cá está tudo, né? Não derruba o caco não, hein? Divide com ele Aí vai brigar, vai brigar Vai brigar aí, ó Divide com ele, divide Tá vendo? Vou pegar mais Vou pegar mais suas lavinhas, velho Elas aqui, ó Tá vendo? O outro está cantando lá fora, tá vendo? No de lá do computador Entra Quero fazer foto com os dois Ao mesmo instante Aê, safado Você vai entrar na gaiola também? Já chega Seu bulonjo É, botar pro outro Senão se come tudo, hein? Que cabra safado Olha o preto Bota aqui pro outro, então Deixa eu ver o que ele vai dizer agora Agora, o que ele vai dizer? Se ele vai virar a gaiola Se ele vai virar a cocheira Porque ele é safado pra isso mesmo Né? É um pássaro preto Safado ele Vai comer Sim, cata os seus Isso Aê, tá vendo? Tô dizendo que ele ia virar a cocheira Aê, tá vendo? Que ele é folgado Aê, cata os seus Aê, que catara Aê, tá vendo? Ele por fora da gaiola Ele vai virar Tirar a cocheira dali Aê, os dois de bico Os dois Aê, ele com ciúme Que ele não tomar de você É um pássaro preto Que show, hein? E tu também Eu comeu tudo guloso Caracas Isso Que lindo Calma, pera Espera Terminou o vídeo Não Deixa eu coçar a gadecinha Deixa Aí, sentou na escada Faça o preto Folgado, né? Dá um pé Deixa eu coçar a gadecinha Preto Deixa eu coçar Que sujeito Maravilhosos Lindos Pega os dois Na mesma forma Quero os dois Um fora Outro dentro Vai Vai preto Tem cada pegada Linda Passar Olha Com A Há o fogo, não dá pra fora, ó cara, aí, aí, senta aqui ó, vem cá, senta aqui nessa gaiola, deixa esse estante quieto, vem cá, passa, é, tô cá com ele, ó, na cara, aí. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá.